O Urban Futurability é o maior projeto de inovação da Enel Infrastructure Range e vai transformar a Vila Olímpia num bairro digital. Vamos instalar mais de 40 tecnologias diferenciadas e muitas delas pela primeira vez na América Latina. Nós vivemos um momento em que a digitalização é fundamental para o nosso negócio de distribuição de energia. Nós temos a transição energética chegando, trazendo descarbonização, novos modelos como geração distribuída, como armazenamento, mobilidade elétrica e a distribuidora precisa estar pronta. Tudo nesse projeto foi pensado e planejado para facilitar o dia a dia das pessoas. Juntando telecomunicação e eletricidade, a gente consegue ter um conhecimento muito maior do que está acontecendo no dia a dia da distribuição. Legenda Adriana Zanotto